Olá, viurelistas! Sou o professor Cássio, do Instituto Dachê, e hoje eu vou ensinar como colocar os dedos no arco. Existem sete etapas que eu vou ensinar, passo a passo, e também alguns exercícios de fortalecimento da mão. Existem algumas regras do arco que são importantes a gente saber. Uma delas que não deve encostar na crina. É muito importante porque nós temos suor, gordura, e isso vai atrapalhar na hora de tocar. Então é muito importante você não encostar. Outra regra é você apertar na hora de tocar. Quando você usar o seu arco, você vai ter que apertar. Então você vai ver que ele vai ter esse balãozinho aqui, em direção à crina. Esse aqui é o ponto exato para você conseguir tocar. E quando você parar de tocar, você vai afrouxar, nesse sentido aqui, que a crina encoste na madeira. Ok? Curiosidade. 75% do tocar do violino, ele é feito pelo arco. Então, por isso que nós devemos ter uma boa técnica de arco. É importante dizer que existem diversas escolas de violino. Se você já faz aulas e já tem um professor, pergunte para ele qual é a sua escola. No caso, no instituto, nós trabalhamos com a franco-belga-americana. Se você é nosso aluno, aproveite. Primeira etapa, segurar o arco com a mão esquerda. Por quê? Para deixar a mão direita livre. Segunda etapa, nós vamos trabalhar primeiramente com o polegar. Você está vendo ele assim? Não. Esse não é o jeito correto. O jeito correto é esse. Agora, você vai localizar o ponto onde você vai colocar o polegar, que será entre o talão e o couro. Essa parte se chama um courinho, o couro do arco, que você vai colocar entre eles, dessa forma, com os dedos para cima. A terceira etapa será esconder o polegar, colocando os dois dedos médios na frente. E os dois dedos dos extremos, que ainda não foram colocados, ficarão para cima. A quarta etapa será virar a mão e imaginar que você está olhando as horas. A quinta etapa será colocar o dedinho na madeira, em cima, de pé. Imaginando uma cereja de bolo, pode ser. A sexta etapa é colocar o indicador, que é o nosso último dedo, colocando na segunda falange, assim, deitado. Para finalizar, então, temos a sétima etapa, que é o quê? Virar um pouco a sua mão. E também imaginar como se você estivesse olhando as horas. Agora, eu vou ensinar para vocês alguns exercícios de fortalecimento. O primeiro deles é esticar a mão, conferir se os dedos estão bem posicionados e fazer este movimento. Se foi muito fácil para você, vamos dificultar? Vamos colocar aqui, então. Você vai colocar a sua mão nessa região do arco, que seria na ponta. É um pouco mais difícil por causa do peso. Você vai sentir que este dedinho aqui vai fazer muita força. O outro exercício seria movimentos circulares, como este. Com a crina e o arco sempre reto, para cima. E por último, seria este. Você vai colocar o arco paralelo a seu corpo, fazendo este movimento. De cima para baixo, colocando na cabeça. Depois, colocando na orelha. E por último, colocando na barriga. Se você gostou do vídeo, curta a nossa página, curta o vídeo. E se você tiver algum comentário, algumas dúvidas, pode ir lá escrever, que nós vamos atendê-lo. Se você gostou do nosso vídeo. Pô, deixa eu me concentrar. Se você gostou do nosso vídeo. O que tem que fazer? Tem que dar um like? Não, curta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.